Música Vamos precisar de 3 moldes A Mulher Maravilha eu já comprei pronta E eu vou deixar o link lá no blog Os outros 2 moldes também vou deixar lá no blog Pra vocês pegarem E esses moldes vocês podem colocar em um papel mais durinho Pra dar uma firmeza maior No bezinho e no poll da Mulher Maravilha Tá gente? No verso do seu molde cole um palito de churrasco Pode ser com cola Mas eu preferi, eu achei mais fácil colar com durex Caso vocês achem necessário Vocês coloquem o molde na frente e no verso do palito Pra que não fique esse acabamento de ver o palito Então você coloque o verso ao contrário Pra ter sempre dos dois lados o molde Com um copo do tema da Mulher Maravilha Eu vou deixar o link lá no blog Pra vocês também poderem comprar Eu vou colocar sal grosso ou areia de decoração Tá bom? Música Para esconder o sal grosso Vocês vão precisar de papel de seda Eu escolhi o vermelho Então vou dobrar várias e várias vezes E depois eu vou cortar tirinhas Como se fizesse uma rabiola de pipa, sabe? Música 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 Música